Olá, você quer fazer seu implante dentário? Você quer fazer o seu tratamento dentológico? Ok, assiste esse vídeo até o final, porque a partir de agora você vai ter todas as condições para isso. Há muito e muito tempo os pacientes vêm pedindo algo que nós resolvemos agora atender a todos esses pedidos. Doutora, eu quero a qualidade que você oferece aí na clínica, eu quero os procedimentos e técnicas diferenciadas que você oferece aí na clínica. Doutora, eu quero ser tratado com essa odontologia tão diferenciada que eu encontro aí na sua clínica, pelo que vejo aqui nas redes sociais. Nós fizemos então algo a respeito para que você possa planejar e fazer o seu tratamento aqui na clínica juntinho com a gente. Segura aí essa notícia maravilhosa. Consulte a gente sobre a nossa nova condição de pagamento através do nosso financiamento próprio. Isso mesmo que vocês ouviram. Nós mesmos vamos financiar seu tratamento. Chegou aquele momento ideal para você. Aquele momento que é com certeza imperdível. Porém, eu já vou combinar uma coisinha aí com vocês. Não será dada nenhuma informação através das nossas redes sociais. Não adianta perguntar que não será respondido, ok? Mas no próximo vídeo eu vou te contar o porquê. Sabe por quê? Porque é para quem precisa e está resolvido. É para alguém que faz questão e fala, nossa, uma oportunidade imperdível. Eu vou. Se você realmente precisa e quer fazer o seu tratamento, você vai fazer questão de vir até mim. E pode ter certeza que eu vou fazer questão que você faça o seu tratamento e juntos nós vamos resolver isso. É um momento para vocês que realmente querem fazer o tratamento, mas que estava faltando uma oportunidade. Que será dada com certeza aqui por mim. Chegou a hora então da gente se conhecer e o seu tratamento acontecer. Deu até uma rima, né? Espero vocês para essa grande oportunidade, porque esse é o nosso Momento Juntas. A felicidade de vocês é a minha felicidade. A saúde de vocês é muitíssimo importante para mim e é minha prioridade. Eu sou a doutora Luciana Corrêa, muito obrigada por estarem comigo nesse vídeo. Até o final e até nosso próximo encontro.